Estamos de volta com mais um boletim para você e a gente continua falando sobre essa pandemia do coronavírus. Por causa desse período pelo qual estamos passando, entre tantas determinações e recomendações, no transporte público não é diferente. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT de Aracaju, determinou, por exemplo, que todos os veículos passem pela devida higienização, bem como os terminais do transporte público. O trabalho, que segundo informou o órgão, está sendo feito pelas empresas antes mesmo de começar o itinerário. E depois que o trabalho termina, a higienização no veículo é feita novamente. Nos terminais de ônibus estão sendo disponibilizados álcool em gel e sabão para reforçar o trabalho de higienização também dos usuários. Outra iniciativa adotada pelas empresas de ônibus é o trabalho que está sendo feito pelos operadores de embarque. Eles funcionam como uma espécie de fiscais na hora que o usuário precisa embarcar no coletivo, mantendo sempre o distanciamento social para evitar aglomerações, para que a gente não tenha uma disseminação tão crítica em relação ao coronavírus. São algumas das medidas para tentar, pelo menos, minimizar os impactos da Covid-19, também no sistema do transporte público em Aracaju. Evenilson Santana, para o Boletim Jornal da Peripê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho